É isso aí galera, estamos aí mostrando pra vocês a passeata que vai ter aqui em Itanguá hoje Em razão dos roubos do governo estadual, dos roubos do governo federal O povo já não aguenta mais ser roubado, o povo já não aguenta mais ficar sem ser ouvido Porque as decisões são todas pelos políticos, então o povo tá gritando socorro, tá gritando socorro Olha aí a multa das máfias, olha aí a multa das máfias aí ó, os mafiosos, os mafiosos nos poderes aí ó Cada vez ficando mais rico e o povo cada vez ficando mais pobre Então agora o povo tá gritando pro socorro, socorro, vem nos ajudar Olha, estamos aqui ó, em Itanguá, o povo de Itanguá acordou também Daqui a pouco vai sair a manifestação daqui da praça e o povo tá revoltado, revoltado mesmo E temos que se revoltar com isso, é isso aí Os políticos roubam e não são presos Qualquer um delinquente rouba aqui 20 reais, vai preso Ele tem que ser preso, tem que ser preso porque tá roubando Mas político também tem que ser preso porque roubam muito mais, muito mais, muito mais É isso aí, povo revoltado aí na rua